Olá todo mundo, eu sou a Isa e finalmente eu estou aqui para fazer o vídeo de como administrar uma casa de moda. Pra começar eu vou contar como eu encontrei a minha casa de moda, eu não sou dona dela, mas eu faço parte da administração e eu vou explicar o porquê. Quando eu comecei a jogar e desbloqueei todas essas coisas da casa de moda, eu fui procurar uma casa pra mim. E por incrível que pareça, essa foi a primeira casa que apareceu, tinha pouca gente, era aberta, enfim. Eu jogava mais assim pro hobby, eu fazia todos os desafios, porém eu não prestava muita atenção, né? Até que eu entrei um dia nas conversas, naquela parte de mensagens da casa de moda e eu descobri que eles tinham um grupo no Whats. E eu fiquei assim, gente eu preciso entrar nisso. E quando eu entrei no grupo do Whats, eu percebi que a coordenação e a organização era muito melhor por lá do que apenas pelo aplicativo e por aquele lugar de mensagens que é realmente muito ruim. Então essa já é a primeira dica, se você tem uma casa de moda, se você quer melhorar a comunicação dessa casa de moda, faça um grupo no Whats, é essencial. A gente fez assim, a gente fez o grupo, depois de alguns meses a gente tomou aquilo como regra e quem não tava no grupo a gente teve que expulsar da casa de moda, porque senão não ia ter como coordenar. Normalmente essa pessoa era a pessoa que não fazia desafios e não tinha como a gente conversar com ela. Então realmente, ter um grupo no Whats, ou no Facebook, no lugar que vocês conversam mais, no lugar que você sempre tá ativo, é a melhor opção, porque você pode mandar lá Ah, falta 4 horas pra fechar esse desafio, falta tantas pessoas e tudo mais. Você também pode estabelecer uma regra de nível na sua casa. Eu não acho assim tão necessário, mas se você quer deixar sua casa mais nivelada, no meu caso, a minha casa de moda tem uma regra, que é a partir do nível 8 que a gente aceita as pessoas. É uma boa noção, porque já leva acho que 3 níveis pra você desbloquear e encontrar uma casa de moda. Então a pessoa já vai ter uma noção melhor do jogo, já vai ter tempo de ter pesquisado, ver os vídeos no meu canal, ter uma ideia melhor assim, do que significa todas as coisas do jogo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando você vai iniciar um rally ou algo do tipo, ele já fala clássico, sofisticado, feroz. E no sofisticado e feroz, eles falam que você precisa ter um nível maior de coordenação e comunicação entre as pessoas da casa. Se você não sabe o que é rally ainda, eu vou deixar aqui no card o meu vídeo sobre o rally. E também tem um vídeo sobre o rally feroz. Você pode encontrar tudo só clicando nesse botãozinho ali. Já ouvi casas que fazem o rally feroz desse jeito. Um grupo de 15 pessoas faz, outro nem ativa o rally só pra ganhar os prêmios. E vai intercalando assim. No caso, você pode escolher que tipo de coisa você quer fazer, né? Essa coisa de alternar os rallies entre um grupo faz, o rally inteiro, e o outro não, e o outro faz, o outro não. Pra ganhar os prêmios e economizar dinheiro, até que funciona, mas eu acho que é assim... Não sei, sabe? Parece uma coisa muito competitiva, sendo que você não tá competindo com ninguém. Eu acho que a gente entra todo dia no jogo. Se você não quer jogar naquele rally naquela semana, você só desativa e você não incomoda o resto do seu time, né? Da sua casa. Então, na minha casa, a gente faz que todo mundo é obrigado a fazer todos os desafios do rally, tirando os flashbacks. Que nós intercalamos em grupos os flashbacks, depois eu vou explicar isso. Então, todos aqueles desafios com cash, as pessoas são obrigadas a fazer. Óbvio que se você tá sem dinheiro, você fez todos os desafios, mas tem um, aquele que a pontuação é mais baixa. Porque tem desafios que a pontuação é mais alta e a pontuação é mais baixa, né? Quase a metade da pontuação do desafio mais alta. E você viu que 15 pessoas fizeram e a pontuação tá 2 ponta com uma coisa, 3 ponta com uma coisa, e você não quer fazer, tudo bem. Porque provavelmente você não vai afetar a casa, mas isso vai de casa pra casa, né? Essa é uma regra que você pode implementar na sua casa de moda. Também é necessário algumas penalidades. Por exemplo, se alguém na sua casa de moda não fizer o daily, isso vai prejudicar muito, muito, muito o rally de vocês. Então, é necessário que exista algum tipo de penalidade. Na minha casa, a penalidade pra quem não faz o daily é a expulsão, porque o daily realmente não tem desculpa, não tem essa. O daily você tem 24 horas pra fazer, você pode fazer, e custa 15 ingressos, você pode fazer em 5 segundos. Sério, eu faço bem rápido, a única coisa do dia que você tem que fazer é o daily. E todo mundo entra pelo menos uma vez no jogo por dia. Enfim, para os outros desafios, a gente pegou um pouco uma lógica que eu vi em outras casas, que é, se você não fez aquele desafio, você não deu uma justificativa, a gente foi penalizado, você vai tomar um aviso. Se você tiver 3 avisos, você vai ter que ser expulso da casa. No caso, se você tiver uma justificativa válida, de, nossa, eu tive que levar meu filho pro hospital, aconteceu um acidente, tudo bem, a gente não vai dar um aviso. Mas, normalmente, as pessoas dão justificativas que não são válidas, e às vezes a pessoa esquece mesmo. Então, de pessoa pra pessoa, você sabe se você vai ter que dar um aviso pra essa pessoa, uma advertência ou não. Outra coisa muito importante é você ver se você tem dinheiro ou não pra participar de um rally, ou se as suas participantes da sua casa têm dinheiro ou não. Porque você pode simplesmente desativar o rally. Você provavelmente nem vai ganhar as peças, então você não vai prejudicar ninguém e nem a si mesmo. Então, se você não tem dinheiro, ou se alguém da sua casa não tem dinheiro pra participar do rally, é muito importante que você deixe bem claro que essa pessoa tem que desativar. Se ela não tem dinheiro suficiente pra participar de todos os rallies ou do flashback, desative. É uma regra que eu acho, assim, a principal, porque é uma coisa meio simples, é uma coisa meio, tipo, é óbvio que você tem que desativar se você não tem dinheiro. Mas as pessoas, muitas vezes, não fazem e depois vem com a desculpa. Ai, não fiz o desafio porque eu não tinha dinheiro. Tipo, poxa, desativa o seu rally pra não prejudicar o resto das pessoas. Agora eu vou falar pra vocês sobre os flashbacks e como funciona um pouquinho do rally feroz. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Você pode fazer grupos para a sua casa pra alternar no feroz flashbacks. Não precisa da sua casa inteira fazer flashback, até porque todo mundo vai gastar diamante à toa. Então você pode fazer assim. Tem um rally hoje e ele é feroz. Eu tenho 30 pessoas na minha casa. 15 pessoas vão fazer o flashback e 15 não vão fazer. Mas todo mundo continua fazendo todos os desafios. Assim, um povo vai conseguir guardar dinheiro e o outro vai conseguir atingir a pontuação do flashback. No próximo rally, o grupo que fez o último flashback não faz e o grupo que não fez, faz. A gente faz desse jeito na minha casa. Eu acho que é muito bom esse sistema. A gente conseguir organizar. Não é tão difícil de organizar, não é tão difícil de separar. Outra coisa muito importante também é você fazer a cobrança dos desafios. Na minha casa de moda, eu prefiro esperar o desafio chegar a 4 horas pra fechar. Quando ele tá ali por 4, 3 horas pra fechar. E eu vejo que tem gente que ainda não fez. Eu tiro um print do desafio. Recorto o tanto da média, né? Caso a média esteja muito alta. Se a média não tá alta, eu não cobro normalmente. Mas tem gente que cobra. Então, fica ao seu critério. Fica ao critério da sua casa de moda. Eu vou lá, tiro um print do desafio, mando no grupo falando. Faltam tantas pessoas, ou falta gente, ou a pontuação está alta. E deixo avisado. E normalmente as pessoas fazem, porque às vezes a gente esquece mesmo quantas vezes eu já não fiz o desafio. Deixei prontinho, só não enviei e eu perdi. Isso prejudicou a casa. Então, você tem que ter esse sistema de cobrança. Não adianta também ser tudo uma bagunça. Se você quer, né, uma casa séria. Se você quer que todo mundo faça, que não tenha nenhum problema com média. Você tem que ir lá e fazer isso. Então, é muito importante que você seja bem transparente com a sua casa de moda também. Que as decisões sejam feitas um pouco coletivamente. Óbvio que depende do tamanho da sua casa. A minha casa tem, sei lá, não tem nem 30 pessoas, sabe? É bem fácil de coordenar. Porém, se você tem uma casa com 50 pessoas, né, não sei qual que é o máximo. É muito bom que você tenha o seu grupo de administradoras. E um grupo só pra vocês no Whats ou no seu meio de comunicação. Fazerem as decisões, as maiores decisões. Arrumarem o quadro de advertências e tudo mais. Como a minha casa tem pouca gente e todo mundo é bem comunicativo, eu normalmente jogo qualquer dúvida, qualquer problema que a gente tem. Eu jogo no grupo que tá todo mundo. A gente tem o grupo das moderadoras. A gente usa mais pra coisas assim que a gente não quer falar no geral. E são coisas mais... Enfim, vocês entenderam. Mas é muito importante que você seja transparente com a sua casa. Porque as pessoas precisam confiar no que você tá fazendo. E ver também o que você tá fazendo. Porque, gente, não é um mandato. É um jogo. Você só quer coordenação. Então, você fala com as pessoas. E você passa pra elas o que tá acontecendo. Foi basicamente isso, gente. Qualquer dúvida, pode jogar aqui nos comentários. Pode falar comigo. Eu não vou mais divulgar a minha casa de moda porque a gente meio que fechou as entradas, né? Pra não ficar muita gente, como eu falei. Mas eu vou divulgar aqui um grupo do Facebook. Faz tempo que eu não divulgo. Chamado Magic Butterfly. É o melhor nome de grupo que você vai encontrar, né? De todas as parcerias que eu fiz, esse nome é o melhor. Você pode encontrar uma casa de moda lá se você não tem ainda. O link tá aqui na descrição. Deem uma olhada, gente. Entrem no grupo. Tem pouca gente ainda. Vocês podem ajudar ele a crescer. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Deixe seu like. Não esquece de compartilhar esse vídeo com a sua casa de moda. E se inscreve, por favor. Tchau! Tchau!